Fala galera, aqui é a série do Super 7 mais um vídeo, galera, estamos aqui mais um vídeo, depois eu falo do Ossipa, então vamos continuar aqui com a nossa série logo, pois está bem perto de eu viajar aí, então vamos logo é para... Assim terminar aí a outra, mais uma série do canal, porque já está chegando o final de ano aí, então eu tenho que ajudar a agilizar bastante as coisas, ok? Então ok, acho que é isso daí que eu queria falar, né? Mas enfim, galera, no vídeo anterior a gente enfrentou aquele craque e também conseguimos chegar aqui no tempo das irmãs para nós voltarmos no tempo e acabar com o Zeus de uma vez por todas, então vamos lá. E também a gente conseguiu aí bastante esprezo, agora a gente está com 130 por aí, mas enfim, bora ir logo para o vídeo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou ver o que eu estou vendo o que a gente pode fazer aqui. Opa, o que é isso aqui? Que barulho é esse? Parece-se até que está bugando aí o jogo aí. Ok. Ok... O que é isso? Ok Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Caramba, opa tem um baú bem ali É, tá fechado Ai caramba Quebrou ali uma parte ali Agora a gente vai ter que mover o outro negócio pra lá Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso Ok, deixa eu ver o que nós podemos fazer Ou ainda quero ir lá pro outro lado Só que parece que não dá Quebrou ali uma parte ali Quebrou ali uma parte ali Ah, era isso daqui que era pra fazer Agora sim Opa, pera aí, eu quero mover pra lá na verdade Agora sim Agora eu tô esperando esse negócio aqui voltar, né Vários baús que vamos pegar aqui 3 mil caramba Bora dar o upgrade aqui No cronos rate Coloquei só mais 7 mil né Agora sim Agora sim Conseguimos avançar Não era aí, mas deixa E aí Aí Agora bora Viu? Até que foi fácil Na primeira vez que eu joguei esse jogo Não foi tão fácil assim não Tive que ver no Youtube pra ver como é que passa E aqui vai ter vários Balls também Para dar upgrade é dar Caramba, deu mil certinho A magia já está completa aqui Então a gente já pode vir para cá E aí 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 Ai. 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 Ai cara, isso é que tá difícil Bora de novo, não vou cortar o vídeo não Aí Ai Ai, oh Ai Ai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?